Galera, estamos aqui com aquele jogo, o melhor jogo já inventado na história, Tube Tycoon, o simulador de YouTube. Eu tô fazendo um vídeo pro YouTube, de um simulador do YouTube, pra ensinar vocês a como crescerem no YouTube, não é mesmo? É mesmo. Enfim, bora lá, vamos prestar aqui espaço para começar. Vamos aqui num new game, e beleza. Oi, bom ver você, bem-vindo ao mundo do YouTube. Meu nome é Bionicle. Pessoas me chamam de professor do YouTube. Eu vou te guiar por esse mundo muito legal que tem várias criaturas chamadas YouTubers. Para algumas pessoas, YouTube é por diversão. Para outras, é pra fazer dinheiro. Eu? Eu estudo YouTube e a profissão. Ok, é... Você pode virar uma lenda. O mundo de aventuras te espera, ok. Vamos entrar aqui. Meu nome vai ser qual? Ah... Meu nome vai ser... Aqui... Ah, meu Deus, tem o Walfi aqui. Vocês nem devem saber quem é o Walfi, né? Meu Deus. Meu Deus, o cara faz tantos anos. Tá, enfim. Vamos colocar aqui o nome dele. O meu nome vai ser... Dragon Place. Dragon Play. É... Homem, eu espero. Eu acho. Brincadeira. É azul. Bora lá? Vai. Tá, tem que gravar alguns jogos. Onde é que eu gravo os jogos? Pra dormir. Fim do dia 1, né? Dá pra gravar alguns jogos, não? Dá pra comprar uns jogos. Ah, beleza. Quero comprar o jogo. Tá, e daí, cara? Tô nem ligando. Ok, fera. Beleza. Empolgante. Seu nome é Gaben. Tudo bem com você? Vamos lá, galera. Tamo aqui na nossa carreira. Tá. Ah, eu posso investir. Ah, eu quero... Ah, dá pra fazer vlog isso aqui. Eu posso fazer... Se vocês quiserem que eu faça vídeos desse jogo, não se esqueçam de deixar aí nos comentários, ok? É muito importante, ok? É importantíssimo. Eu posso escolher entre gravar jogos e vlogs. Já coloquei pra gravar jogos. Ok, é... Volta, fera. Volta. Pode voltar. Como voltamos aqui? Por favor, me ajuda a voltar aqui. Office. Bem, dá pra gravar um jogo? Vamos ver que jogo dá pra gente jogar. A gente pode começar uma nova série. É... Temos o Mario. Temos o single player. Multiplayer. Vamos fazer o primeiro vídeo de... Morio. Vamos fazer aqui um vídeo de Morio. Beleza. Vamos gravar. Tá bom. Let's play Morio. Tô gravando. Morio. Beleza. Tá editando o Morio. Comentários. Ah! Uma visual... Três visualizações. É... Tô com zero inscritos. Não tem problema. Tá. Agora... Eu vou fazer o quê? Eu vou gravar outro do Morio. E mais um. Vamos fazer aqui. Cinco... Ah! Eu posso gravar três. Como assim? Eu posso gravar três de cada vez. Tá. Então eu quero jogar. É... Vamos jogar aqui. Ah! Vou fazer um vídeo aqui de Birdman Asylum. Não. Nossa, cara. Que louco. Ah! Vamos... CS Stop. Temos DS. Quantos jogos, cara? Full Life. Né? Entendeu? Half-Life. Dragon Play? O quê? O quê? O quê? O quê? Eu vou jogar... Eu vou fazer um vídeo aqui de... Ah... Sei lá, é... Grand Theft Vehicle. Putz, cara. Eu não tenho dinheiro, cara. É muito caro, cara. Eu tô gravando, dá pra... Tá, eu tô fazendo mais vídeo aqui. Eu quero... Quero mais vídeo de Morio. Não tem mais vídeo de Morio? Não. Tá, já temos aqui três vídeos de Morio. Alguém tem que gostar de Morio nesse... Nesse lugar. Vamos ver aqui? Onde é que ficam os meus e-mails, cara? Não faço ideia. Tá. É... Não. Ah, novo e-mail. Tá. Blá, blá, blá. Ok. Um... Beleza. Então, o quê que eu vou fazer aqui? Eu vou começar uma série de quê? Bem, eu acho que... Ah... Vamos ver aqui os jogos que eu já tenho. Ah... No caso, temos o Morio, obviamente. Tá. Eu quero comprar... Vamos aqui. Flop Bird. Não, vamos jogar o... O Angry Penguins. Vamos jogar aqui um pouquinho de Angry Penguins. Vamos comprar ele aqui. E... Tá, não dá. Tá bom. Vamos esperar aqui a gente parar de fazer tudo aqui do Morio. Acho que dá pra gente comprar aqui o Morio. Ah... O Morio? Não. Opa. É... Não tem o Minecraft aqui? Ah... Craft. Quero algo que termine com craft. E esse craft? Não, não dá. Tá. Vamos jogar o Angry Penguins, então. Ah... Mas... Opa. Vamos jogar Morio. O quê que é isso daqui? Não. É... Isso daqui... Eu vou gravar aqui o último episódio de Morio. O último vídeo, no caso, de Morio. E a gente vai voltar com o Morio com força total depois. Ok? Mas beleza. Fizemos uma série de quatro vídeos de Morio. Então, vamos escolher aqui outro game pra nós editarmos. Tô com vinte e dois inscritos. Então, vamos jogar aquele jogo. Sabe aquele jogo, então? Isso daqui é aquele jogo. Eu quero jogar Angry Penguins. Vamos jogar aqui. E eu tô sem energia. Então, né? Sabe como é que a gente recupera energia, né? Vamos dormir? Tá. Eu tenho que terminar todos os filmes aqui. No caso, vídeos. Beleza? Beleza. Tô com trinta e três inscritos. Então, vamos ao fim do dia dois. Beleza. Beleza. Ué? Tá. Beleza. Então, eu quero começar uma nova série. A nossa série hoje vai ser de Angry Penguins. No caso, eu fiz quatro vídeos num dia. Beleza. Let's play Angry Penguins. E... Blá, 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 blá. Ok. Tá editando. Agora tá publicando. Então, vamos gravar aqui mais alguns episódios aqui de Angry Penguins. Beleza. Beleza. Tá tudo certinho aqui. E vamos... Acho que o pessoal não vai... Tipo... Deixa eu ver aqui o interesse, tá? Tem mais interesse no Angry Penguins do que no Morio. No caso, né? Beleza. Tudo em cima aqui. Ok? Tá publicando os outros vídeos. Né? E isso... Com certeza isso vai dar certo, cara. Eu tenho... Tenho fé. Tenho fé. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer seis vídeos de Angry Penguins. Pode ser? Tentar, pelo menos. Ah, tô sem energia. Então, bora esperar. Ah... Tá editando. E a gente pode vir aqui no... No Games Shop, no caso, né? Ah... Tá, beleza. Ah, não. Ah, tá, não. A gente só precisa ir no Tube Steam, no caso. Vamos aqui no Tube Steam. Tá. Ah... Eu vou esperar. Eu vou fazer aqui mais um pouquinho de Angry Penguins. Vou só esperar publicar esse negócio aqui do Angry Penguins. E vamos dormir aqui. Pra ver se amanhã a gente consegue fazer um pouquinho mais de Angry Penguins. A gente começou com uma série de quatro vídeos. Agora, nesse aqui, vamos tentar fazer aí... Sabe quantos? Seis. Vamos aumentar aí. Ok? Beleza. Vamos gravar aqui mais um Angry Penguins. Isso. 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 Agora, isso daqui vai ser... Ah... Tá, eles já estão começando a perder o interesse. Então, vamos jogar aqui... E vamos gravar aqui o último episódio. Beleza. Ó, tem 54 visualizações. É bastante, até, pra um... Pra um jogo desses, né? Estamos com 67 inscritos e 58 dólares. É... O que que é isso daqui, cara? Não faço ideia. Não tem problema. Tá, temos a carreira aqui. Dá pra... Ah, preciso passar de nível, no caso. Minecraft... Ok. Ah... Vamos jogar aqui... Single player... Ah, não dá. Então, eu vou ter que... No caso, é... Jogar... Eita, nós... Tá. Vamos ter que jogar aqui, no caso, o single player... Ali mesmo. Beleza. Já tá terminando. Publicou. 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 Agora, a gente vai começar uma nova série. E essa série vai ser de... Ah... Boominman, será? Flop Bud. Banana Ninja. Vamos jogar essa aqui, Ice Tower. Vamos gravar o primeiro Ice Tower aqui. Vamos ver o interesse... Do... Opa! Ice Tower tá, ó... Interesse máximo. Quando a gente postar, provavelmente vai vir um monte de inscritos pro nosso canal. Que é legal. Olha, ó... Já tá com bastante visualização e a gente ainda nem publicou. Como assim, cara? Isso é louco? Ó, vamos ver aqui. Vai de 90 pra... Vai, vamos ver aqui. 90 pra... Opa! 90 pra 101. Vamos ver aqui. Ah... Não, não é isso daqui, não. Aqui. 100 inscritos. Haha. Essa aqui foi o Ice Tower. É... O pessoal... Ó, o pessoal gostou aqui. Teve comentários. Eu amo Minecraft. E aqui? Quem tá assistindo em 2037? Beleza. Sem problemas. Então, vamos dormir aqui. Fim do dia 4. Beleza. Vamos gravar aqui mais Ice Tower. Que Ice Tower deve ser legal. Gravar aqui. Vamos gravar aqui. Daí, já que... Ó, o pessoal aqui, ó. Já tá começando a perder o interesse. Daí, o que a gente vai fazer? A gente vai gravar o... O último episódio, no caso. Vai ter 5 vídeos de Ice Tower. Nosso canal. GG Easy. Mas eu não tô gravando os filmes. O que que tá acontecendo? Tá, tá editando. Editando. Tá, tá todo mundo publicando. Tá, precisamos aqui. E quando essa barrinha terminar aqui... Opa, olha esse daqui, ó. O Ice Tower vai nos render aí. Foi de 101 pra... Nossa, foi de 90 pra... 90 pra 123. Beleza. Então vamos gravar aqui o último episódio de Ice Tower. Beleza. O último episódio. GG. Outra coisa que a gente vai fazer. A gente vai ver aqui a Tube Steam. Não conseguimos comprar esses outros jogos aqui. Então vamos colocar aqui o Floppy Bird. Vamos ver aqui. Vamos comprar o Floppy Bird. Tô sem energia. Puta, as grilas, cara. Deslike, hein. Vamos ver aqui o último episódio de Ice Tower. GG. Ó, o episódio 3 de Ice Tower ficou com 117 visualizações. Opa. Bem, obviamente vocês sabem, né. Que daqui é só 1 milhão de anos que a gente vai começar a ganhar uns dolarzinhos, né. Beleza. Então, o que a gente vai fazer agora? Agora nós vamos deixar isso aqui pro próximo episódio. Se você quer ver a continuação aqui, não esquece de deixar seu like. Eu sei que vocês gostam desse tipo de jogo aqui. Então, já é sério. Mete esse dedo nesse like que eu sei que você gosta. Se você não deixar seu dedo, vai cair. É isso aí, hein. Eu vou deixar vocês e... Tchau.